As mulheres de assumir suas escolhas enquanto necessidade de respeito, de liberdade, como também estimular que as pessoas não sejam homilistas com a opressão que elas falam no dia. Por exemplo, tem vários questionamentos sobre por que os alternos que vêm de um movimento internacional, que falando-se assim só a menos que os alternativos que invadiam. Então, chamar a marcha das vadias não é comprar o discurso do opressor, que trata qualquer mulher com decote ou com a saia curta como uma vadia, mas sim mostrar para eles. E eu tenho sim direito comigo, se como eu quiser, e nem por isso eu sou obrigada a ser tratada como um vadia. É, e estimulando as pessoas, homens e mulheres, estimulando as pessoas que sejam solidárias com isso, é importante que nem que essa marcha nem sequer seja a primeira, que venham outras, que aconteçam outras. Porque a gente não está tratando aqui, nesse ponto, de um ponto de sexo ou a dor puramente. Não existe um discurso só, não existe uma única voz. São várias circunstâncias e por ser, na tal, um ponto de turismo sexual, eu acho que a fundamental importância é que a gente sistematize essa marcha e esses idos públicos para mostrar que nem toda mulher que veste na faca negra é uma vadia, né, e se for de uma vadia, ela merece respeito e tratamento humano, uma marcha com uma causa humana, como qualquer outra. E a gente está sim de estimulando as pessoas que tenham a coragem de dar a cara, de mostrar a cara nesses discursos. Não, eu não sou a favor da violência dos mulheres, eu não sou a favor do desrespeito, a forma dos mulheres de espécie, porque, ora, o grande problema hoje é que a vítima é sempre a culpada. Eu sou culpada de ser culpada de sofrer assédio, porque eu me visto com uma roupa assim, assada, a vítima nunca é.